Vou gravar meu almoço e vai ter um tour pelas minhas bolsas. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal. Ó, essa bolsa aqui é uma cinza de camuço, tá? Ela é bem espaçosa por dentro, né? E ela por dentro, gente, tem também bolso, tá? Ela é um cinza, assim, meio envelhecido, tá? Mas eu achei bem interessante. Essa aqui eu ganhei da minha sogra, tá? Ela me deu, tá? Eu achei lindo, tá? É um cinza envelhecido, né? E o bom dela, né? Combina com qualquer cor de roupa, gente, né? É um cinza, né? Um cinza ou um preto também é... É... Muito lindo também. Eu tava até pensando em pintar ela, mas eu acho que eu vou deixar ela essa cor mesmo. O que vocês acham? Bota aí nos comentários. Deixa eu mostrar essa aqui, gente. Essa aqui amei também. Foi minha sogra que me deu. Olha o detalhe, gente. Que maravilha. Olha os detalhes dela. É bem grandona, tá? Tem bastante espaço, tá? Dá pra você botar o documento, tá? Eu gosto de ir assim. Bolsas assim, tá, gente? Mas bolsa simples, gente. Não gosto de bolsa com muitos detalhes, não, tá? Eu gosto assim. E ela é um vermelhinho. Um vermelhinho ou um vinho? Vocês... Eu falo que é um vermelhinho. O que vocês acham? Eu achei bem interessante ela. Quando eu viajei, gente, eu levei essa bolsa aqui, tá? Aí eu botei meus documentos. Aí eu gostei. Muito boa essa bolsa mesmo. Ela é... Não sei se é imitação de um couro, mas ela é bem interessante mesmo, tá? Mas eu achei linda, 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 né? Porque eu adoro cor vermelha, né? Com bastante detalhe, né? Eu amei essa bolsa aqui. E essa próxima, gente, eu comprei pra minha filha, tá? Mas aí minha filha não gosta de usar bolsa grande. Ela gosta de bolsa... Aquelas bolsas pequenininhas. Aí ela me deu. É um caramelo, tá? Essa é bem moderninha, né? Aí eu tô sempre usando essa aqui, gente, ó. Eu amo essa bolsa aqui. Já essa cinza aqui foi a minha sogra também que me deu. Eu achei ela bem interessante. Também. Ela é pequenininha, tá? Deixa eu mostrar a próxima aqui. Essa aqui é a mesma coisa da outra. Essa aqui eu comprei uma rosinha e comprei uma caramela. Também pra minha filha, tá? Aí acabou que ela me deu essa bolsa aqui também. Olha que lindo. Olha os detalhes, gente. Tem até um vídeo aí que eu mostrei vocês aí, né? Dessa bolsa aqui. É muito linda. Eu amo a cor rosa, gente. Essa aqui já é uma necessaire, tá? Essa aqui já é da minha filha, tá? É uma necessaire, né? Que dá pra botar as maquiagens. Tá? Mas eu achei ela bem interessante o dia que eu fui pra comprar pra minha filha, né? Aí eu achei bem interessante cada desses detalhezinhos aqui, ó. O pom-pom, tá? Mas eu vou fazer um macarrãozinho aqui, tá? Bem simples aqui, tá? Macarrãozinho, tá? Já botei até água aqui, ó. Pra poder adiantar, né? Porque já tá na hora do almoço, né? Esse macarrão aqui, gente. Pensa num macarrão maravilhoso. É esse aqui, gente. Muito bom, tá? Espaguete. Junquilo. Mas eu já não vou fazer de tudo, hein, né, gente? Muito bom mesmo esse espaguete aqui. Tem três cenouras, três ovos e um espaguete. Vai ser um almoço bem simples mesmo, gente. Porque eu tô toda a talha faz aqui em casa, tá? Eu tô com bastante serviço aqui. Então, pra ser bem mais rápido, eu vou fazer um ovinho, né? Vou fazer um ovo mexido. E vou fazer uma saladinha de cenoura, tá, gente? Vai ser bem prático. Cortei a cenoura pra poder adiantar e vou cozinhar ela, tá? Vou fazer tipo uma saladinha, tá, gente? Uma saladinha. É só eu que eu vou comer, tá, gente? Então vai ser bem rapidinho mesmo, tá? Eu vou botar pra cozinhar, tá? Minha cenoura aqui. Eu vou fazer uma saladinha bem simples mesmo, tá? Mas vai ficar um prato maravilhoso aí. Ó, a água já tá fervendo, tá? Aí eu vou começar. Vou fazer esse macarrão todo também. Pra que se sobrar, eu deixo pra janta, né? Não tem problema, não. Quando tiver cozidinho aqui, eu gosto de botar um pouquinho de óleo, tá? Óleo. Só. O sal eu não coloco não, tá? O sal eu não coloco não. Vou deixar ali e depois vou mostrar pra vocês. Já botei o óleo, tá? E eu não boto sal não, tá, gente? Eu só boto quando eu vou temperar, tá? Ali tá minha cenourinha também, né? Cozinhando ali, né? E quando tiver aqui cozidinho, eu mostro pra vocês aí, tá? O macarrão já tá bem cozidinho, ó. Tá bem cozidinho. E uma dica também pra vocês aí, que é iniciante. Sempre mexe um pouquinho assim, tá? Pra não agarrar, tá? Pra não embolar, né? O macarrão de vocês. Vou... Vou lavar o meu macarrão ali, tá? Vou escorrer meu macarrão. Vou lavar meu macarrão, tá? Tá? Pra sair aquela gominha, tá, gente? Isso aqui é pra quem é iniciante mesmo, tá, gente? Mas eu já gravei vídeo aí com vocês fazendo macarrão. Mas, gente, vocês sabem que eu gravo meu dia, tá? As coisas aqui que eu faço. Ó, já escorreu bem a água, tá? Eu vou fazer um temperinho ali pra botar no macarrão. Dois alho aqui, tá? E vou bater e... Ó, vou botar óleo, tá? Mas eu vou bater o alho, tá, gente? Eu fiquei aqui no fogo pra poder adiantar, tá? E se vocês não viram aquele vídeo, gente, daquela compota, eu vou botar agora aqui, ó. Já o pimentão, mais o... O pimentão amarelo com a cebola roxa, tá, gente? Eu vou mexer aqui. Agora eu vou botar meu ovo aqui, tá? Vou botar meu ovinho aqui, ó. Três ovos aqui. E vou mexer aqui. Bem simples mesmo. Às vezes você quer fazer um almoço rápido, tá? Na corrida, tá? É, eu faço o outro. Ó, isso aqui é a cebola roxa, tá, gente? E você tá dando um ponto mais currinho. Aí eu vou botar sal aqui. Botei sal, tá? Bota mais um pouquinho, tá? Um pouquinho de sal. E agora eu vou jogar o macarrão aqui, gente. Macarrão aqui, gente. Ficou uma delícia, tá? Esse mexido aqui. Agora eu vou botar o macarrão aqui, ó. Tá? Macarrão talvez eu vou fazer só a metade, tá, gente? Ó, como tá muito excesso de macarrão, e o restante eu deixo pra de noite. Aí eu vou mexer aqui. Mexer aqui. Agora eu vou botar... Vou botar a massa de tomate, gente. Fica uma delícia, tá? É uma opção aí. Às vezes você tá em casa, tá na correria. Dá pra vocês fazerem também na casa de vocês. Eu sempre passo aqui, tá? Vou mexer aqui, gente. Eu tô com uma mão só. Minha cenoura já tá cozida, tá? Vou botar um pouquinho de óleo, tá? Meus amores, ó. Meu esposo fez uma farofinha também, tá? Eu adorei. A farofinha foi ele que fez, tá? Ficou muito bom. Já experimentei. Muito bom mesmo. E vou botar sal, tá? Sal. Não sei se vai dar pra ver, tá? Aquela fumacinha. Sal. Gente, eu vou botar... É... Vou botar pimentão amarelo e pimentão verde, tá, gente? Se vocês não viram aquele vídeo aí, vocês... Aquela conserva, tá, gente? Ó. Aí eu vou botar aqui, pimentão... Pimentão verde e amarelo, tá? Eu adoro. Mas se vocês não quiserem, tá bom assim, ó. Tá? Eu adoro pimentão. Aqui, ó. Assim. Olha. Assim dá pra vocês ver melhor, né? Aí eu vou botar também, ó. Pepino, tá, gente? Ó. Meu pepino. É daquele vídeo que eu ensinei vocês aí. Mas se vocês não viram, dá uma olhadinha aí. Tá bem legal aí pra vocês assistirem. Aqui, isso é pepino. Vou botar tudo aqui de avó. Amor, e fala pra mim que não ficou lindo, gente. Olha aqui. Aqui eu botei uma cenoura, um pimentão. E aqui, gente, é aquela salada, tá, gente? É pepino, cenoura, tá? Aquela... Se vocês não viram esse vídeo aí, dá uma olhadinha aí, tá? Que eu fiz uma conserva aí, tá? Aí eu botei pepino, tá? Pepino, cebola roxa. Então, verde e pimentão amarelo. Olha que maravilha, gente. Olha. Olha que lindo, tá? Dá pra vocês fazer um prato bem bonito aí na casa de vocês e gastando pouco, tá, gente? Olha que lindo isso, ó. Hoje eu não quis comer feijão não, tá, gente? Hoje eu queria comer uma coisa bem mais leve, tá? Olha. Olha que maravilha, olha. Olha essa salada, gente. Olha isso. Que maravilha desse almoço, né? Rapidinho e depois eu dou continuidade aqui com vocês aqui. Tô lavando roupa de cama também, tá? Aí eu tô cetrugando, já tô botando lá na máquina, tá? Já lavei roupa também essa semana, né? Mas roupa de cama eu deixei por último, tá? Que essas mantas demoram a secar, né? Mas aí eu tô cetrugando bastante pra poder secar bem rápido. E o sol não tem mais sol já. Também o ventilador. Aqui o ventilador tá bastante poeira mesmo, ó. Tá vendo? Aí eu vou limpar aqui e acompanhar aí. Amor, ficou limpinho, graças a Deus, tá? Já sequei ele todo, tá? Tirei isso aqui, ó. Não sei o nome disso aqui. Tá limpinho, graças a Deus. E o outro também tá limpinho também, tá? Ainda tá limpinho. Eu só mostro quando realmente tá sujo, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado do meu dia de hoje. E se vocês gostaram do meu dia de hoje, compartilhe bastante com seus parentes, amigos. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lar de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.